Olá pessoal, e hoje foi o primeiro dia de aula da Maria Flor, e numa postagem nas suas redes sociais, a Virgínia acabou revelando que a Florzinha tá em fase de adaptação e que chorou um pouquinho mais, que a Maria Alice ajudou, o papai Zé Felipe, a família foi pra esse primeiro dia de aula, assim como aconteceu com a Maria Alice, pra criança realmente se adaptar, pra ela se sentir segura. E como ela ainda tá nessa fase, nesse início ainda, né pessoal, ela já retornou pra casa, a gente sabe que é uma fase bem difícil, bem complicada, em que a criança realmente, ela vai estranhar, mas tem que ter muita paciência. Eu não acho certo uma criança tão pequena ir pra escola, né pessoal, mas essa é a minha opinião, cada pai, cada mãe sabe o que é melhor pro seu bebê. Algumas títicas comentaram, e eu concordo, que vai ser bom pra Florzinha, ela vai se desenvolver ainda mais, já é uma criança muito inteligente, vai ficar ainda mais, que Deus abençoe, que seja uma nova fase, e que ela cresça ainda mais em conhecimento. Comeu o seu e o dela. O que você tá tomando, amor? Ácido hialurônico, multivitamínico, ácido hialurônico, mostre aí a varição. Esse aqui, o multivitamínico, e o ômega 3. Dois. Arrasou. Olha quem já voltou da escola, ela tá no período de adaptação, então... Cuidado pra você não cair. Ela lanchou lá na escola, e aí ela vem embora, e ela volta amanhã, né Fló Fló? Né. E aí, o que você papou? Papou tudo. Você papou o que lá na escola? Batata. Não, batata não. Você comeu? Fruta. Fruta. Qual fruta que a professora comeu? Golo. Hã? Golo. Bolo? Você comeu um pedacinho de bolo, você comeu me? Batata. Não, você comeu melã? Sim. E você comeu o? Isso. E foi muito legal o primeiro dia, né? Eu morro. Hã? Eu morro. Bom dia, Fló. Bom dia. Manda beijo pra galera. Bom dia, mãe. Como é que é o negócio? Não. Não, mostra quem você tá na mão primeiro. Ela tá todo mundo já, ó. Tomando. Maricel já tomou. Negão também já vai preparar o dele. O Zé tá aqui do lado dele. Só eu que não. Mas enfim, aí ela tá aqui falando que ela vai fazer só 30 minutos de esteira, porque agora ela vai treinar. Aí eu falei, mãe, eu acho importante você chamar o personal, porque você não sabe treinar, né? É pra você, tipo assim, pra você aprender e não destender nada, né? Aí ela veio falando que ela sabe. Não, eu sei fazer isso porque eu sei que eu tenho que colocar pouco peso, porque eu estou reiniciando. Ela está reiniciando. Quanto foi a última vez que você fez? Ah, tem uns 17 anos. Tem. Tem uns 17. Ela está reiniciando. Eu sei fazer aquele negócio de perna, de braço. Eu sei que eu não posso colocar peso muito pesado, porque eu estou reiniciando nos exercícios. Re iniciando, já estou começando. Então eu não posso passar. E sei que eu posso fazer três sessões de 10, de 12, ponto. Bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia. A semana se inicia. E o que eu desejo pra todos vocês é prosperidade, saúde, amor. Muitas, muitas bênçãos, tá? Que seja uma semana produtiva, abençoada. E bora pra cima. Que Deus nos abençoe muito. Uma semana abençoada pra nós. E bora. Chama. Daquele jeito. Tinha que tirar meu tênis, porque é bonita. Diz ela que não tem tênis pra treinar, não. Eu tenho. É porque ficou lá, eu não sei onde está. Se veio, se está em alguma caixa. O meu ficava na academia. Ele não está no meu closet. Nossa, se o sol daqui de Goiânia, né, bicho? Não, tá um pra cada, viu? Você tá doido. Na academia só tem uma esteira, né? E aí... Eu deixo minha mãe ir na frente, fazer a esteira. Assim, depois eu faço. Aham, depois eu faço. O que você tá arrumando aqui, amor? É um estúdio pequenininho aqui. Tem um lá embaixo. Monstrão e aqui. Não, mas na hora que estiver pronto o seu lá embaixo, você vai continuar com esse aqui aqui em cima? Foi. No quarto? Daqui, ó. Pra quê? Você vai trazer a gente aqui no quarto? Não, foi só eu. Ah, tá. Você vai ficar sozinha. Entendeu? Isso vai fazer em pé? Não, eu vou comprar uma cadeira. Você vai colocar a cadeira aqui? Eu vou. Mas eu quero... Eu vou comprar... Eu quero de... Não tem como colocar a cadeira aqui, não. Tá. Tem, amor. Pequenininho assim, ó. Você vai enfiar essa cadeira quando você for abrir a gaveta. Aí eu jogo pra lá. Ó o jeito que... Ah! 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 Ah!